Eu acho que a gente pode ir logo na caixa, entendeu? Por quê? Será que tem alguma coisa lá? Eu tô com medo de ir. Por quê? Porque tá gostoso aqui, entendeu? Fazendo a esterinha, fazendo o abrigo. Mas a gente ficou hoje e hoje lá mais cedo com o pessoal e não foi. O Dai e o Lou, né? E a gente não foi de mais cedo. Então pode ser que tenha alguma coisa lá, né? É, vai que tenha uma coisa boa. Também tem a questão que somos nômades. A gente também não sabe se vai ficar nesse abrigo agora, depois da desistência dos meninos. Isso também deu uma abalada emocionalmente um pouco, né? Porque foi nem 24 horas e aí eles já foram. E aí a gente tá pensando em melhorar o abrigo, mas também não sabe se a gente deve. Vai onde? Vou pegar a lenha aqui. Vou botar a lenha pra quê, Thiago? Olha o sol, cara. Nossa, cara. Vai botar a lenha pra quê, cara? Acabar logo isso aqui. Acabar logo pra quê? Quem é que tu tá alimentando a foqueira? Eu já falei, eu quero ir embora. Sendo comida viva aqui. Nem fechei o olho. Quero ir embora, quero ir embora. Por mim eu teria ido embora a volta. Fiquei aqui por causa de tu. Ficou toda cortada. Não dá nem pra deitar na areia. Fora a noite. Escuridão, breu. Que misericórdia. Passar a noite nesse abrigo foi uma experiência extremamente traumática. Muito bicho, muito inseto. Resumo, mais uma noite sem dormir. Pelo menos eu, tu também não dormiu, né? Não, nada. As dificuldades da vida selvagem jogam cada vez mais pressão no relacionamento de Camila e Thiago. O casal vai precisar de muita força mental pra continuar o desafio. O que será que tem na caixa? Tomara que tenha comida, só quero isso. E aí, caixa pegando um bronze? Nesse sol escaldante. E aí, amor, tô preparada? Vamos nós, que não quero perder muito tempo aqui não, que tá um sol da porra. Ai, olha a caixa. Ah, amor. Eita, vamos passar. Olá, não é César? Ah! Ah! Ah!